Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. A Receita Federal recebeu pouco mais de 17 milhões de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 2018 até amanhã de hoje. A estimativa de entrega este ano é de quase 29 milhões. É bom o contribuinte ficar atento porque o prazo está acabando. Termina no dia 30 de abril. O Tesouro Direto em março ultrapassou a marca recorde de 2 milhões de investidores cadastrados. Isso corresponde a um crescimento de mais de 55% em relação a março de 2017. O Tesouro Direto é um programa do governo que vende de títulos públicos federais para pessoas físicas por meio da internet. O ministro da Transparência e Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, participou aqui na NBR do programa Por Dentro do Governo. Amanhã será lançado um novo plano de integridade que pretende esclarecer normas e a conduta nos órgãos públicos e ainda consolidar os canais de denúncia. O que visa é incorporar uma cultura mais ética dentro desses órgãos, evitando casos futuros de corrupção. É um trabalho de prevenção que nós temos que trabalhar de forma muito forte. Então vão ser implementados canais de denúncia, códigos de ética e uma série de outras ferramentas, além de análise de risco e tratamento desse risco, que vão melhorar muito as condições e a segurança dos nossos órgãos num futuro próximo. O ministro também falou das novas ferramentas do Portal da Transparência, que serão lançadas em junho. O portal é mais uma ferramenta que a gente vai entregar ao cidadão para que ele possa exercer a sua cidadania. Lá nós traremos uma linguagem mais cidadã, mais interativa, com várias novidades. O cidadão vai poder ver as informações em gráficos, poder visualizar melhor isso tudo e fazer com que ele possa fiscalizar os recursos públicos de uma maneira que nos auxilie nessa difícil missão de controlar o orçamento público brasileiro. O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão liberou uma ferramenta que permite ao cidadão e a outras esferas de governo o acesso livre às informações de quase 100 mil obras. Os dados estão cadastrados nos sistemas de transferências voluntárias da União, no Programa Avançar e no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. O objetivo é facilitar o acesso aos dados de forma intuitiva, flexível e rápida sobre investimentos, execução física e execução financeira das obras. Durante a apresentação do painel de obras, o ministro do Planejamento, Esteves Colnago, ressaltou que o portal vai ser mais um instrumento de transparência na relação entre o Estado e os cidadãos. A transparência e a clareza trazidas pelo painel permitirão ao cidadão e aos meios de comunicação acompanhar, fiscalizar e reivindicar a entrega de obras. O painel fornecerá aos órgãos de controle uma base consolidada de informações, facilitando o monitoramento e a fiscalização. O resultado, assim eu espero, será uma gestão mais efetiva da aplicação dos recursos públicos. Usar a internet para conversar com amigos e família, pagar contas, fazer compras e se informar está entre as práticas mais comuns no cotidiano dos brasileiros. Mas são muitos os riscos no ambiente virtual. Por isso, empresas e especialistas em defesa cibernética dos setores público e privado estão reunidos aqui em Brasília até o dia 26 de abril. Um leque de possibilidades com apenas um clique. Com a internet, nunca foi tão fácil ter acesso às informações, lugares e conexões. E o brasileiro está cada vez mais conectado. É o que revela uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Dos brasileiros com mais de 10 anos de idade, quase 65% estão conectados à internet. São 116 milhões de pessoas online. E o celular é a principal ferramenta de acesso à internet no Brasil, por praticamente 95% dos internautas. Falar com os amigos, pagar contas bancárias, fazer compras sem sair de casa. São várias as vantagens de quem está online. Mas será que a internet é realmente segura? Um estudo revela que o setor bancário é um dos que mais investe em tecnologia da informação. Somente em 2015 foram investidos R$ 19 bilhões em segurança online. Soluções e experiências que estão sendo compartilhadas em um evento inédito no país. Durante quatro dias, especialistas de todo o mundo, do setor público e privado, vão trocar informações e conhecer ferramentas inovadoras para a plataforma virtual e segurança militar. Nós estamos com empresas de 12 países aqui representados. São 42 empresas que aqui estão com soluções de ponta, com tecnologia. E desta área voltada para a segurança, que não só segurança cibernética do usuário, quanto a nível governamental também das estruturas de governo. Esta empresa italiana há uma década oferece segurança e monitoramento na internet. Para eles, o mercado brasileiro tem potencial. A gente tem produtos que já são oferecidos no mercado italiano. E a gente acha que esses produtos podem ser interessantes também para o mercado brasileiro. Para Fernando dos Santos, representante de uma empresa russa, a internet é um terreno que demanda cuidados. Se você baixou a guarda, você vai ter problema. O que nós vemos hoje é empresas normalmente que se preocupam com segurança e mesmo assim qualquer vacilo acaba em danos sérios, desastres ou perdas financeiras realmente grandes. Já este especialista em segurança virtual explica como o usuário pode se proteger. Ter os seus sistemas operacionais atualizados, tomar cuidado com o antivírus que você escolhe, tendo um antivírus de qualidade, também instalado e configurado dentro das melhores práticas para o seu ambiente. Não utilizar software pirata, que isso é um grande furo. Cuidado com a navegação. E sempre que tiver uma comunicação bancária, que estiver fora do padrão, por e-mail, coisa do gênero, vale a pena dar uma ligada para o banco e conversar. Olha, isso aqui chegou para mim, isso é real, isso não é real. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.